O esporte é assim. Então a gente chega. Pra destacar muitas notícias do esporte, claro, do meu lado, ele, Galvão Santana. Prazer também tê-lo aqui na Meio Norte, Galvão Santana. Boa tarde. E a gente começa falando sobre a homenagem de vários atletas, né, Galvão? Vários atletas fizeram para a TV Meio Norte. Vamos ouvir então o que disseram esses atletas para a chegada da Meio Norte em São Luís. É o clipe Meio Norte, né? É o clipe do basquete. E queria dar as boas-vindas à TV Meio Norte na programação do Maranhão. Agradeço à TV Meio Norte que se fez presente aqui. Veio nos prestigiar juntamente com a equipe, com a bela equipe do Paysandu. E, Meio Norte, seja bem-vindo aqui no Maranhão. Obrigado. A gente fica satisfeito de chegar no Maranhão agora e vendo mais um meio de comunicação aí, cobrindo o esporte maranhense, que é a TV Meio Norte. Olá, galera da TV Meio Norte. Espero que esteja sempre com a gente aí, apoiando o Sampaio. Espero que vocês possam vir com bastante sucesso e possam acompanhar a gente aí na nossa jornada na Série B. Abraço, galera da Meio Norte. Bem-vindo à TV Meio Norte para acompanhar essa grande disputa aqui no campeonato maranhense de kart. Eu sou o piloto Marcos Gonçalves e espero que vocês vejam as nossas vitórias e todas as disputas que vão acontecer aqui. E transmitir para a galera do Maranhão aí, para São Luís, nosso esporte que a gente gosta e que a gente quer que a galera venha conhecer também. Que possamos aí evoluir cada vez mais com o esporte, não só no kart, mas com todo o basquete, o vôlei. Que seja bem-vindo aí ao Maranhão. Bem-vindo, TV Meio Norte, ao Maranhão. Oi, eu sou a Ziane Castro do Basquete. Bom, Basquete, Galvão Santana. Falar em basquete, tivemos a decisão da Copa Norte de basquete no fim de semana, não é isso, Galvão? Claro. No ginásio castelino. E eu marquei presença, a Meio Norte marcou presença, decisão sensacional, Paysandu 77, Motoclube 69, Paysandu campeão. A gente está vendo algumas imagens, ali a mão, não foi a mão certeira no início, mas um jogo em que o Paysandu sempre esteve à frente. O Michael chorou e não caiu, né? O Paysandu sempre esteve à frente, para você ter uma ideia, é um jogo muito duro. O jogo é equilibrado, né? É equilibradíssimo, desde o primeiro período, né? O time do Paysandu sempre levando vantagem e o Moto buscando a todo momento, tentava chegar. No primeiro período finalizou 22, Paysandu 17, Motoclube. Segundo período, a gente já vê imagens do segundo período, 34, 32. Terceiro período, 59, 52. E aí, a bela sexta do Michael, um dos grandes jogadores do Motoclube, assim como o Cássio Sclei, que foi o sextinho, sextinho do torneio com 77 pontos. Exatamente ele aí, ó, Cássio Sclei. O Paysandu, um time mais forte, a gente percebeu que até fisicamente, mesmo assim, valeu toda a batalha, a luta dos jogadores maranhenses. O Paysandu ficou com o título, o Moto com o vice-campeonato e ambos estão classificados, qualificados para a disputa da Supercopa de Basquete em Brusque, entre os dias 22 e 29 de junho. Ou seja, o Motoclube não está bem no futebol nesse momento, mas o basquete passa por um momento interessante, porque pela primeira vez disputa a Copa Norte, consegue um vice-campeonato e a passagem para disputar essa competição nacional. E é uma categoria adulto, não é isso? É isso que estava sendo disputado lá no Cássio. Mas o basquete, você tem o basquete como se fosse o basquete profissional. É o basquete profissional. Exatamente. Então todos os jogadores do Motoclube agora vão participar dessa competição em Brusque, Santa Catarina. Aconteceu ontem a competição, a decisão já está em preparação para a disputa da Supercopa Nacional. Tá certo. Você arrisca também, Eike? Jogar basquete? Você sabe que foi o meu esporte na minha adolescência, foi basquete. Eu nunca fui muito bom de futebol, eu confesso isso. Você jogava na sexta? Eu jogava na sexta e acertava no sábado. Ah, tá certo. Pelo estilo devia ser armador, viu? Tá certo. Então agora vamos destacar o futebol. No fim de semana tivemos o futebol campeonato brasileiro da Série B. O Sampaio só empatou, rapaz. No finalzinho vamos mostrar os lances do jogo do Sampaio e Náutico. Estádio Castelão, empate de um a um. Essa foi a primeira jogada. Já o contra-golpe. Você vê o Valby lançando o Edgar. Edgar que perde uma grande chance. É um dos grandes jogadores. Júlio César. Júlio César foi campeão pelo Corinthians, campeão mundial. Aqui já o Pimentinha em campo, que o Dudu havia saído, volante contundido. Cabeçada do Robert, a bela defesa do Júlio César. Quer dizer, o Sampaio começou muito bem o início da partida, mas depois caiu muito, principalmente nessa jogada aí. O Sampaio recuou um pouco mais. Você está falando depois desse lance, né? Exatamente. E aqui quase, quase chega o Náutico. O Náutico havia conquistado três vitórias nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Série B. E aqui o gol, 12 no segundo tempo. Rogério, volante, cobra o escanteio. E o zagueiro Edivânio, mais uma vez, mostra toda a sua classe como artilheiro. O zagueiro é o homem que está resolvendo. É, três gols. O Ender, nós vamos cobrar dos atacantes do Sampaio, né? Porque é o zagueiro que está resolvendo. Aqui a tentativa do Josimar. Impedimento marcado. Gaston faz o cruzamento pelo Náutico. E o Rai afastando. Robert. Ele acha o espaço, não quis o passe. Tentou o chute direto. E aos 46 do segundo tempo, acontece a zebra. O cara já estava com o dedo no interruptor para apagar a luz do estádio. O Douglas, centroavante do Náutico, empata o jogo. Nós vimos, assim, um filme. Repetição do filme do ano passado. O Sampaio perdeu vários jogos ou deixou de ganhar pontos depois dos 45 minutos. Vamos combinar com os árbitros para eles acabarem o jogo quando for aqui no Castelão. Aos 45 minutos para que a gente não passe por esse tipo de vexão. Mas, de qualquer maneira, a campanha do Sampaio é muito boa. São duas vitórias, dois empates para o início da competição. Está muito bom, muito embora houvesse uma choradeira lá no Castelão no sábado à tarde. E foram 16 mil torcedores no estádio Castelão. Uma renda de mais de 331 mil reais. 13 mil pagantes. Um dos melhores públicos do fim de semana. Tivemos aqui no estádio Castelão. Sampaio 1, Náutico também. O resultado que deixa o Sampaio aí na quinta posição. Saiu pela primeira vez do G4 do Campeonato Brasileiro. Falar em classificação, vamos aproveitar então e mostrar como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro. O time do Bahia. O Bahia que é o líder do Campeonato Brasileiro da Série D nesse momento. O Bahia tem 10 pontos. O Botafogo é o segundo. O Náutico é o terceiro. O trio aí com 10 pontos. Todos com 10 pontos. Macaé com 9. É o quarto. Sampaio já está em quinto. É em quinto. E o próximo adversário do Sampaio, o América Mineiro, tem 7 pontos. Mesma pontuação do ABC de Natal, que está em sétimo. Vitória em oitavo com 6. Pai Sandu e Criciúma também com 6 pontos. Fechando aí os 10 primeiros colocados da Série B. Na 11ª posição, o Ceará tem 4. Luverdense, 4 Oeste, Atlético, Goianiense, Paranaclube e CRB de Alagoas. Todos com 4. Na zona de rebaixamento, Santa Cruz com 3, Bragantino também 3, Mojimirim 2. E o Boa Esporte é o Lanterna com apenas 1 ponto ganho. Lembrando que o próximo jogo do Sampaio já será amanhã no Estádio Independência em Belo Horizonte, diante do América, um dos candidatíssimos a voltar à primeira divisão do futebol do Brasil. Jogo amanhã, 7h30 da noite, lá no Estádio Independência em Belo Horizonte. Lembrando que se o Sampaio ganhar, ele pode assumir a liderança. E se o América ganhar do Sampaio, pode ultrapassar o Sampaio e deixar o time tricolor um pouco abaixo da tabela. Falar em tricolor, vamos ouvir então o técnico do Sampaio Corrêa, Léo Condé, falando aí, dando uma explicação sobre esse empate de 1 a 1 com o Náutico no último sábado. No meu entendimento, a gente fez um primeiro tempo muito abaixo, muito ruim. Merecíamos ter saído ali do primeiro tempo com resultado adverso. A equipe não estava conseguindo nem marcar o Náutico, nem agredir. E já estava passando na minha cabeça uma situação de mudança ali de postura até, de formatação, da gente colocar três atacantes. Quando o Dudu sofreu a lesão, antecipei algo que talvez eu iria fazer no intervalo. E a partir do momento que foi feita essa mudança, a equipe melhorou um pouco. E o segundo tempo, que eu conversei com os jogadores no intervalo, a gente tinha que tocar um pouquinho mais a bola. A gente estava forçando muito o jogo, tentando entrar na defesa do Náutico, de forma, arrastando a bola, procurando entrar sempre com drible, sendo que o Ida circulando a bola, né? Tocar, rodar o jogo, abrir dois homens, o Pimentinho pela direita e o Edgar pela esquerda. E a gente conseguiu fazer isso bem no segundo tempo. Tá aí, esse aí é o técnico Léo Condé, do time do Sampaio Corrê, dando a explicação do empate de 1 a 1. Gil, ele foi criticado por ter feito uma alteração no primeiro tempo, o que foi ousada. Aquele detalhe, vou defender um pouco o Léo Condé. Ele acabou de chegar, são três partidas à frente do Sampaio. Quando o treinador é muito ousado e não ganha o jogo, é criticado porque ousou. Quando é defensivista demais, perde o jogo, também é criticado. Vida de treinador, né? E ele estava em casa, três atacantes, isso é normal, tem que jogar em casa. Ele não pode jogar, por exemplo, amanhã contra o América Mineiro com três atacantes. Aí tudo bem, mas ontem ele estava em casa, ontem não, no sábado, o time estava em casa. Valia a pena arriscar. Claro. Vamos para o campeão piauiense? É, vamos lá. Vamos lá. Aquele festa no fim de semana. Em Teresina, ontem, o River empatou com o Flamengo em 1 a 1. José Lula, na Raios Golds. Esse Paulo Ricardo é o ex-maranhão Atlético Clube. Zagueiro, ex-zagueiro do Maqui. Muita vibração aí do Almeida. É, a narração de José Lula, jogo que foi transmitido aqui também pela Rede Meio-Norte. Naílson, golão, golão, Domingão, que se garante, está podendo. É do Flamengo. Flamengo 1, é River, zerinho, zerinho, zerinho. Olha o tricolor de novo, olho na bola, galera. Olha aí, Fabinho. Ajeitou, atenção, vai marcar, golaço. Eduardo, gol. É do Galo. É do tricolor. Eduardo, camisa de número 9, empatando balança. Balança. Rede da Raposa no Albertão. Galo Carijó. E um detalhe, viu, Galvão? Esse lance aí, o Eduardo, ele levantou a camisa. E um detalhe, ele já tinha cartão amarelo, segundo amarelo expulso no primeiro tempo da partida. Os árbitros são severos demais com quem faz a alegria do futebol, viu? Essa é uma das verdades, mas talvez extrapoca. O cara faz o gol, vai chorar, vai chorar na hora que faz o gol, né? Agora a gente colocou esses lances da decisão do Campeonato Piauiense até para ilustrar que River será adversário do Cavalo de Aço Imperatriz no Campeonato Brasileiro da Série D. E esse título foi conquistado na prorrogação. Após empate de um a um, o River foi campeão do segundo turno, havia conquistado o primeiro, campeão de forma geral no Piauí. Portanto, parabéns aí ao galo lá de Teresina. E o recado aos piauienses que moram aqui, a partir de agora com a TV Meio Norte aqui, nós vamos mostrar bastante esporte também do Piauí. E do Nordeste toda a gente vai já mostrar. Imperatriz, River, Santos do Amapá, Interporto do Tocantins e Guarani de Juazeiro são os adversários aí do grupo do Imperatriz na Série D do Campeonato Brasileiro que começa em julho. Por hoje é só, Eide. Obrigado Gil. Obrigado Galvão. Falar em futebol, hoje tem transmissão da Rede Meio Norte, 8h15 da noite. O Fortaleza joga hoje à noite contra o Cuiabá pela Série C do Campeonato Brasileiro. Tá certo, jogão então que você acompanha aqui pela Rede Meio Norte, né? Beleza, um abraço. Ok, tá certo. Então vai ser todo dia sim. A gente falando de esporte também dentro do programa Agora Maranhão com o Meio Norte Esporte. O nosso programa durante toda a tarde de hoje, né? Hoje a gente...